Virou um É Isso Aí. Quase Sempre, É Isso Aí, Os Passos Vão Pelas Ruas, Ninguém Reparou Na Lua, A Vida Sempre Continua, Eu Não Sei Parar De Te Olhar, Eu Não Sei Parar De Te Olhar, Não Vou Parar De Te Olhar, Eu Não Me Canso De Olhar, Não Sei Parar. É Isso Aí, A Quem Acredita Em Milagres, A Quem Cometa Maldades, A Quem Acredita Em Milagres, A Quem Acredita Em Milagres, A Quem Cometa Maldades, A Quem Acredita Em Milagres, A Quem Acredita Em Milagres, A Quem Acredita Em Milagres, A Quem Não Saiba Dizer A Verdade, É Isso Aí, Um Vendedor De Flores, A Amor Desacres, A Quem Acredita Em Milagres, A Dependeed Hari, Eu Não Sei Parar De Te Olhar, Não Sei Parar De Te Olhar, Não Vou Parardelà, Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É um vendedor de flores Ensina os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te 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 olhar